Vou falar agora sobre o golpe do licenciamento do DETRAN. Veja só, agora quero que você preste atenção nesse golpe. Mais de 300 pessoas aqui do estado de Sergipe entraram no esquema para pagar o licenciamento, agora com um valor menor. Por exemplo, o licenciamento 3 mil reais, a pessoa pagava 1.500. Olha, parecia uma grande vantagem. O pagamento ainda era feito com cartão de crédito de terceiros. As vítimas estavam rindo à toa, até que tudo foi descoberto. E agora as vítimas vão ficar no prejuízo e a polícia ainda vai intimá-las para se explicar. Vamos ver a reportagem. Para licenciar o veículo que custaria 5 mil reais, o cidadão se apresentava e dizia, olha, passe meu cartão de crédito e você paga só 2 mil, 3 mil reais. Só que o cartão era falso, era clonado. E o prejuízo ia para o verdadeiro proprietário do cartão de crédito. O cidadão que iria licenciar ou que licenciou o veículo ficou numa boa. Ou seja, pagou o menor preço. Só que para a justiça e principalmente para a polícia de Sergipe, a situação não é bem assim. Vamos entender melhor com o delegado Everton Santos, primeira delegacia aqui de Sergipe. Delegado, quer dizer que mais de 300 pessoas lesadas ou entraram no golpe? Que história foi essa? Bom, nós não podemos citá-las como vítimas porque auferiram vantagem ilícita, auferiram lucro mediante a vantagem ilícita e com artifício ardil, utilizado de um cartão de terceiros, normalmente pessoas de outros estados, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Os meliantes, esses delinquentes, eles têm acesso ao cartão de crédito, aos dados do cartão e mais ao controle de segurança que existe no verso. Utilizaram esses cartões para licenciamento de veículos. E em outubro, quando nós detivemos o Cristiano Monteiro, ele foi solto, ele foi liberado exatamente porque nós não tínhamos o conteúdo de quanto era, de como fazia, o Cristiano foi solto na audiência de custódia, exatamente porque nós não tínhamos ainda o montante, não sabíamos como era o desenrolado e todo o crime. Hoje nós temos ciência de que é mais de meio milhão de reais, e o prejuízo não é do Detran, obviamente, porque há uma empresa garantidora como fiadora, como avalista do Banese Card, e esse prejuízo vai exatamente para ela. E de outubro para cá, nós solicitamos essas informações a essas empresas e hoje nós recebemos as informações de todas as pessoas que foram beneficiadas, de alguma forma, com esse uso desses cartões. Já tem uma lista aí? Temos mais de 350 pessoas que vão ser chamadas, entre pessoas físicas e jurídicas, pessoas que foram beneficiadas, que o licenciamento era 3 mil e pagou 1.500. Agora você me pergunta, quanto ficava com cada um? Essa é a segunda fase. Vamos identificar os veículos e, infelizmente, a notícia não é boa. Quem pagou lá atrás de forma fraudulenta, de forma errada, vai ter que pagar novamente. O veículo vai, o Detran vai tornar sem efeito aquele pagamento com cartão fraudado lá atrás e o débito vai ser reaberto. A pessoa vai pagar o licenciamento em 2020 e vai ter que pagar em 2019. O que pagou mais barato e ele vai pagar o atual. Vai pagar duas vezes. Na verdade, não foi pago. Na verdade, foi criado um engudo, foi criada uma farsa com o cartão do indivíduo de outro estado e demorou 40 dias para chegar esse valor na conta dele. Ele não o reconhece, vai, faz um boletim de ocorrência na delegacia e a bandeira toma ciência daqui, aquele indivíduo nunca esteve no estado de Sergipe. Então, nós temos que identificar esses falsários, esses farsantes, identificar quem está fornecendo. Isso é uma violação ao direito individual de cada um ter seu cartão, você usar o seu cartão e não estar em poder de terceiros. Para finalizar, e as pessoas que estão contidas nessa lista, como é que elas devem proceder agora? Bem, elas serão notificadas pelo Detran, informando que o sistema não reconhece mais aquele pagamento e serão intimadas também pela delegacia. Como esses crimes contra o patrimônio, que não tem violência, quando é praticado sem violência, o pagamento e lida a denúncia, nós vamos encaminhar os pagamentos dessas pessoas para o Ministério Público e lá eles vão verificar como é que eles vão fazer parte, como polo passivo, como coautor, como partícipe, como testemunho, o que for. O importante é que esse valor todo que foi desviado, ele será ressarcido à empresa, né, sob pena de serem coautores daquelas pessoas que se beneficiaram da fraude. Então, se você está me assistindo agora e participou desse golpe, foi vítima desse golpe, a sugestão do delegado é ir lá no Detran pagar o licenciamento agora de forma real e, claro, procurar a delegacia, a primeira delegacia ali no Leite Neto, antes que você seja intimado, para resolver tudo na paz. Agora, lembre, lembre, geralmente, maior parte das vezes, acho que 99,9% das vezes que ocorre um golpe, a vítima foi atrás de uma vantagem. Então, não existe vantagem, certo? Trabalhe e pague o que tem que ser feito, os seus impostos, é assim a vida e procure ganhar o seu dinheiro, mais dinheiro de forma honesta, para não ser vítima de mais um golpe.